Uma boa alma, poderia me ajudar? Imagino que o Sr. Brattleby conseguiu acolher você e que tenha tido sucesso em suas... atividades? Terminei todas as tarefas que me passou, professora Hackett. Fico feliz por isso. Então deve ser a hora de aprender incêndio. Deve ser, professora. Sim. Lamento dizer isso, mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mangos. Garanto que o fogo é um servo instável. Então, seu lançamento de feitiços é impressionante. Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo. Não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas. Vamos começar. E lembre-se, foco no movimento da varinha. Concentre-se e mantenha a varinha firme. Concentre-se, foco no mundo real. Lei competitive. O poder está na base. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.